Estamos aqui em Olho d'Água do Casado, mais uma vez, aqui no município de Olho d'Água do Casado. Ao meu lado está o prefeito Gualberto Pereira. Gualberto que está à frente dos destinos do município de Olho d'Água do Casado e já comentava sobre essa crise, sobre os cortes. Enfim, prefeito, infelizmente vamos iniciar essa pequena entrevista já falando dessas dificuldades. Que forma você comenta esses cortes e a situação que esse encontro no município atualmente? Eu estive em Brasília semana passada e, assim, a conversa é uma única, né? Todos os prefeitos falam com a sua voz. 2014 foi ruim, a perspectiva de 2015 é ser pior, né? Esses cortes anunciados pelo governo federal, quer dizer, são cortes reais, né? Por exemplo, a saúde que já vive agonizando no país vai ser cortada em torno de 12 bilhões, né? A educação em torno de 9 bilhões, quer dizer, em torno do município vai haver esse corte enorme. Volto a dizer, se essa coisa está ruim, tende a piorar. Por falar em saúde, nós sabemos que é destinada 15% do orçamento para o serviço de saúde. E acredito que as prefeituras sempre ultrapassam esse percentual porque é uma área muito complexa. Com relação à saúde, de que forma você comenta os avanços, apesar dessas dificuldades, conquistados aqui em Olidago do Casado? É, na Associação dos Prefeitos, na segunda-feira passada, oito dias atrás, tivemos a reunião e, para minha surpresa, de forma até possível, de certa forma, o município de Olidago do Casado gastou 22% com saúde, em vez de 15% obrigatórios. Quer dizer, foi até uma surpresa, quer dizer, teoricamente, logicamente, a nossa comunidade teve mais qualidade de saúde, né? Sem dúvida. Prefeito, e no tocante à educação, também, no caso, é 25%, também registrou avanços na área educacional com relação à valorização do magistério, merenda escolar de qualidade, transporte de estudante, enfim, de forma você comenta esses avanços aqui em Olidago do Casado? A questão da merenda escolar, a partir do momento que não existe reclame do aluno, logicamente, a alimentação está sendo aceita, né? O município é obrigado a complementar com em torno de 10 mil reais mensalmente, né? Porque a verba que vem de Brasília não dá para cumprir toda a parte da alimentação do mês, né? Nós temos uma deficiência na questão de ônibus, né? Eu tive em Brasília, recentemente, como eu falei, os problemas que eu fui no FNDE. A questão do ônibus, nós temos quatro ônibus previstos. A mulher do FNDE, categoricamente, disse, né? Com a perspectiva que esses ônibus não venham, porque o Brasil está sem recursos, quer dizer, nós vamos continuar tendo problemas na questão do deslocamento dos alunos. E com relação à Câmara Municipal, do seu ponto de vista político, como é que está o relacionamento entre os poderes aqui? Existe harmonia? Sem dúvida, né? Os vereadores são nove vereadores aqui, né? A gente convive todos nas cidades, além de sermos políticos, somos amigos, né? Somos amigas, somos pessoas que cada um conhece o comportamento de cada um. Quer dizer, a crise é a que está afetando, tanto a Câmara como o município. Nós sabemos que os pequenos municípios, e é o caso de Olidago do Casado, precisa de parceria com as outras esferas. Então, de modo especial, aqui, através do portal Comunicação, sua reivindicação ou renovação do pedido ao governador Renan Filho, para que ele destine mais ações do governo aqui para Olidago do Casado. Eu sou parceiro do governador Renan Filho há bastante tempo, né? Não estive ainda com ele, porque eu sei da situação do Estado, né? A situação do país é um quadro geral. Não procurei, por conta desse motivo, né? Que a situação do Estado realmente não é difícil, tá? Tá muito difícil. A gente tem elogio a atitude dele, principalmente a questão de segurança, né? Quer dizer, o Estado, mês a mês, tem havido uma redução enorme do número de municípios, de roubo, de furto. Quer dizer, por enquanto eu não procurei o governador, porque sei que a situação do Estado, do município, do país é difícil. Então, por enquanto, eu não procurei ainda. Obrigado. 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 Obrigado.